Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Vamos falar de uma galáxia que possui um anel de poeira cósmica que está escondendo um buraco negro supermassivo. É a Messier 77, ou ainda, NGC 1068, distante da Terra. Distante mesmo! 47 milhões de anos-luz. A Messier 77 é uma galáxia ativa, também conhecida por AGN, Active Galactic Nuclear, que são galáxias diferentes das galáxias normais. Em 1909, um astrônomo percebeu que uma galáxia, que hoje é a M77, possuía linhas em emissão brilhantes durante seu estudo de espectroscopia, que hoje sabemos que galáxias como a M77 apresentam linhas fortes de emissão, além de alta luminosidade, e são chamadas de AGNs. Veja o contínuo típico de uma AGN. Enquanto que uma galáxia normal apresenta emissões próximas à faixa visível do espectro eletromagnético, as AGNs, que neste diagrama estão representadas por Radio Quiet, que são as galáxias de núcleo ativos espirais, e também a Radio Loud, que são as AGNs elípticas, e apresentam um contínuo mais abrangente no espectro. Esta é a diferença de galáxias AGNs das galáxias normais. A diferença está no espectro eletromagnético. As AGNs são galáxias com fontes extremamente energéticas, que são impulsionadas por possíveis buracos negros supermassivos, no centro delas. Buracos negros que podem estar se alimentando de gás e poeira cósmica. Mas, antes de um buraco negro engolir essa poeira cósmica, a poeira ou gás vai se espiralando em volta do buraco negro, liberando grande quantidade de energia, e até mesmo ofuscando as estrelas da galáxia. As AGNs intrigaram cientistas como o Feth e também o Hubble, além de outros. Mas agora, com uma ajudinha do VLTI do ESO, aquele grande complexo de telescópios do Chile, Atacama, que, aliás, é o deserto mais alto do mundo, com altitude em torno de 5 mil metros, acima do nível do mar. Então, uma equipe de pesquisadores deu um passo fundamental para entender a dinâmica dessas galáxias, que não são normais, além de terem uma visão de como elas se parecem. Intrigante! Observando detalhadamente o centro dessa galáxia, revelou a existência de um gigantesco anel de poeira cósmica, escondendo um massivo buraco negro. Ah, bichão, escondido o tempo todo, descobrimos você. Mais de 30 anos, as teorias sobre as evidências vitais de buracos negros nessas galáxias resistiram e sobreviveram, até que, enfim, o modelo unificado das AGNs é revelado. Há diferentes tipos de AGNs. Alguns emitem no rádio, enquanto outros não. Alguns brilham muito no espectro visível. Outros, como a Messias 77, brilham bem menos nesta mesma faixa do espectro visível. A teoria do modelo unificado diz que, apesar das AGNs serem diferentes, todas apresentam um buraco negro supermassivo cercado de um anel de poeira cósmica. E esta observação dessa equipe do ESO prova que a teoria continua firme e forte. E não é que tem mesmo um buraco negro supermassivo no centro da Messias 77? Uma teoria passando para a tese. De acordo com a teoria, vemos as AGNs diferentes de acordo com a visão daqui da Terra. E o quanto essas galáxias estão inclinadas em relação a nós, fazendo com que um anel desses até mesmo pode bloquear o centro galáctico totalmente. Sabemos pouco, mas a gente fuça, fuça, a poeira eles já tinham descoberto antes. Uma poeira quente, mas agora, com a descoberta do buraco negro, podemos verdadeiramente confirmar a teoria do modelo unificado. Essas observações foram possíveis graças a um instrumento da espectroscopia infravermelho chamado Matisse. Não é aquele Matisse, artista francês. Aqui é o Matisse Multi Aperture Mid-Infarity Spectroscope Experiment. Montado no telescópio VLT do ESO, o Matisse é acoplado ao grande telescópio VLT de 8,2 metros de diâmetro. Combinando a luz infravermelha captada pelo Matisse e pelos quatro VLTs do ESO, em um processo chamado de interferometria, a arte e a técnica de combinar imagens de diferentes telescópios. Com o Matisse, é possível ver através da poeira e medir temperaturas com precisão, permitindo saber o que realmente se passa em galáxias, como a M77. As genes, então, são galáxias empoeiradas? A verdade é que esse anel de poeira envolvendo o buraco negro já não está escondendo direito mais. Não é páreo para o Matisse. A intensa radiação emitida pelo buraco negro aquece a poeira até 1.200 graus Celsius, e assim revelam detalhes da poeira através de seu espectro de absorção, permitindo até mesmo revelar a região onde deve estar o buraco negro. É mole a teoria do modelo unificado, agora sustentada por um anel espesso e um disco mais extenso, e o buraco negro posicionado em seu centro. Para construir a imagem, a equipe usou também radiotelescópios do ALMA, também localizado no deserto do Atacama, no Chile. Hum, só que um pouco mais longe. Desvendando o segredo dos HGNs, podemos entender melhor também nossa galáxia, que possui um buraco negro supermassivo em seu centro também, e que talvez tenha sido ativo no passado. Seria a Via Láctea ter sido um HGN no passado? Isso é tudo, é demais, é nada. Os astrônomos ainda querem saber mais. A teoria do modelo unificado é mais abrangente, e tem muito pela frente para descobrir. Usando o VLTI do ESO, os astrônomos querem continuar a desvendar o segredo dos HGNs. Então, a teoria do modelo unificado continua ainda teoria, mas agora mais sólida. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu poderoso like, é de graça. Inscreve-se nesse canal para ficar antenado. Ative o bendito sininho para receber mais notificações. Fui! Bem só se descobre um enorme aspirador de pó nessas galáxias. Tchau!